Olá, venho-vos falar da Associação Crescer. A Crescer existe desde 1986 e acolhe crianças e jovens em risco. Já apoiou mais de 1.300 crianças. Para continuar a sua missão, a Crescer precisa da vossa ajuda para a reabilitação da sua casa do infantado. Para conhecês esta causa e poderes contribuir, vai à plataforma de crowdfunding ppl.pt. Pesquisa por Crescer e Infantado. Obrigado pela tua participação. Vamos ajudar a Crescer. Eles acreditam no meu futuro. E porque eles acreditam, eu acredito também. E acredito que é possível haver alguém mais a acreditar.